Olá, bem-vindo ao userfunction.com.br. Hoje vou falar um pouco sobre Story Procedure. Se você ainda não sabe o que é um Story Procedure, nada mais é do que uma rotina criada na linguagem nativa do banco de dados, que tem o objetivo de agilizar a execução de processamento. Processamento esse que pode estar demorando muito no seu banco. Então, dependendo do volume de dados armazenados, por exemplo, um recálculo de custo médio, saldo contábil, saldo bancário. A TOTS tem no seu portal um pacote com várias Story Procedures só para o SGBD SQL Server. É importante que você baixe essas Story Procedures lá no site da TOTS ou no próprio post. Eu coloquei uma parte para você informar o seu e-mail e o sistema envia automaticamente para você essas Story Procedures. Tem tanto da versão 10, 11, quanto já tem na versão 12 do Proteus. Então, antes de falar da instalação da Story Procedure, é interessante que se você já tem alguma Story Procedure instalada, a TOTS sempre recomenda que você desinstale a Story Procedure que tem para poder aplicar as novas Story Procedures, certo? O processo de instalar, desinstalar e consultar é bem parecido. Então, eu vou falar o processo e a diferença é só uma pergunta que tem em uma das telas. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o material, as Story Procedures. Se o seu sistema não está atualizado, tem um patch aí para você aplicar, certo? Se o seu sistema já está atualizado, então não precisa aplicar o patch. Basta seguir o procedimento. O segundo ponto, depois que você e já aplicou o patch, se for o caso, é salvar os arquivos. Que arquivos são esses? Salvar os arquivos. Vou abrir aqui a pasta do P11, por exemplo. Então, aqui tem as Story Procedures de materiais. Então, são os arquivos .sps. São as extensões das Story Procedures. Então, você vai salvar esses arquivos dentro da pasta System ou SIGADV. Depende de como está configurado o INI do seu server, certo? Na dúvida, você vai abrir o INI do seu server e você vai procurar aqui essa linha. No meu caso, é a pasta System e está dentro de Proteus Data, certo? Então, eu vou salvar aqueles arquivos, os arquivos .sps, das Story Procedures, dentro da pasta System, ok? Uma vez salvo, agora você tem que entrar no configurador. Então, eu vou entrar aqui no configurador, adicionar de dados, base de dados. Vou procurar o parâmetro mv underline procsp, buscar. Se não existir, você pode criar, tá? No manual da TOTUS ele pede para você criar isso manualmente, caso não exista. E você vai ter que criar ele com esse nome, o tipo lógico e preencher com true ou falso, se você quiser habilitar ou desabilitar a utilização da Story Procedures no sistema. Ok? Então, no meu caso, eu vou habilitar, certo? Vou confirmar. Depois disso, basta você vir aqui em Base de Dados, Dicionário, Story Procedure e aqui é aquela opção que eu te falei. Aqui você tanto instala, quanto desinstala, quanto consulta, tá? Então, primeiro eu vou consultar. Então, na minha base não tem nenhum processo aqui instalado, certo? E aqui são as Story Procedures que pode ter, certo? Então, aqui é o código, é o código daquele SP. Então, aqui é o código do processo, né? Então, se eu for lá no meu arquivo compactado, que você baixou, então aqui nas materiais tem a P11, 14, 15, 16, até a 22. Então, da 14, ó, recalque de estoque, refaz o poder de terceiro, saldo em estoque, virado de saldo, saldo atual, recalque custo médio. Então, assim, esse número aqui é justamente aquele número da Story Procedure, ok? Então, vamos lá. Confirmar. Então, como é que eu faço? Após ter copiado aqueles arquivos lá dentro da pasta System, eu vou fazer a instalação. Escolhe a opção aqui, Instalação, OK, e aí você pode selecionar todos, né? Ou marcar apenas um, caso você queira aí, só o replaçamento contábil, por exemplo, certo? Então, eu vou marcar todos aqui, e aqui ele dá aqui umas recomendações, né? Ele fala que os arquivos SPS, pra estar dentro do diretório do meu System, e vamos lá, vamos confirmar, e aí o sistema só informa aqui, né, que será compilado lá no Microsoft SQL Server, que é a versão que eu tô usando. Vou escolher a empresa, no meu caso eu só tenho uma aqui, empresa teste, e ele vai tá compilando lá no SQL essas Story Procedures. Pronto, após instalar, ele informa aqui, procedimento concluído com sucesso, e está ativado as Story Procedures na sua base. Caso você queira consultar, vai no mesmo canto, Adicionário, Story Procedure, e você pode consultar ou desinstalar. Pra desinstalar, da mesma forma, vou marcar aqui a opção desinstalar, escolhe qual você quer desinstalar, eu vou marcar aqui, essa cálculo de apreciação do ativo, por exemplo, vou confirmar, escolhe a empresa que você quer desinstalar, processo concluído com sucesso. Vou novamente em Story Procedures, agora eu quero consultar. Então eu venho aqui em consultar, e perceba que a do ativo, o cálculo de apreciação, não foi instalado, na verdade foi e eu desinstalei. E aí as outras aqui, status ok, e tem duas aqui embaixo que está o processo desatualizado. Certo? Que é isso, são Story Procedures que estão, que estão antigas. Então, caso você queira atualizar, você tem que solicitar a TOTS, a versão mais nova, né, que no portal deles não tem, então você solicita e pode ser que eles mandem pra você, e aí você faz o mesmo processo aqui de instalar. Ok? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, como instalar, desinstalar e consultar a Story Procedures na sua base. Isso agiliza bastante no processo de recálculo, de reprocessamento, né, refaz os dados do cliente fornecedor. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado!